De volta com Cidade Alerta Sergipe, a gente vai atualizar agora o caso daquela criança que foi morta no município de Cristinápolis. Você lembra desse caso? Terrível, né, pessoal? Morreu mais um suspeito de envolvimento na morte desta criança do município de Cristinápolis. E para a polícia, esse homem, conhecido como Batata, inclusive na semana passada nós mostramos a foto dele aqui, a pedido até da Secretaria de Segurança Pública, solicitando apoio da imprensa para tentar localizar. Ele foi localizado, mas houve aí uma troca de tiros, já que ele recebeu a guarnição, avistaram a guarnição da polícia, ele atirou. E aí, você vai acompanhar agora esse áudio encaminhado, tá, para o Cidade Alerta Sergipe, da polícia, sobre a atualização deste crime bárbaro que ocorreu na semana passada em Cristinápolis, veja no Cidade. Que ontem, dia 18, domingo, por volta das 8 horas da manhã, policiais militares da Força Tática do 11º Batalhão e do CIOPAQ, Companhia de Catinga, realizavam buscas desde a última quarta-feira aqui na cidade de Cristinápolis, com o objetivo de localizar o Ileângelo Nascimento Cardoso, vulgo Batata, principal suspeito de ter efetuado os disparos que vitimou a criança mariana. Que através de informações de populares acerca da localização de Batata, os militares fizeram um cerco a uma mata fechada no povoado Cajá dos Índios, local onde o suspeito estaria almiziado. Que após a realização desse cerco, o Batata foi localizado, porém optou por reagir à ordem de prisão, efetuando o disparo contra as guarnições de serviço. Houve o revir da injusta agressão e ameaça à vida dos nossos militares. O Batata foi atingido, socorrido, porém evoluiu a óbito. Está aí a atualização do caso para você que assiste ao Cidade Alerta.